Bom, vamos falar então sobre o Corinthians, que tem um duelo importante pela frente contra o Red Bull Bragantino nesta segunda. E esse Red Bull Bragantino não é mais aquele Red Bull Bragantino que a gente via na temporada passada. Por isso eu vou ficar com esse Corinthians. Receba os aplausos. Talvez de bem aí com a sua torcida. Não podemos andar aqui a brincar, porque senão estamos a enganar a torcida e a torcida depois é enganada também. Vou ficar com esse Corinthians 1x0. Para reverenciar essa máquina! Esse monstro! Muito bem, acertou em cheio. Morelli, bom dia. Quer uma carona aí para pegar o assunto? Você vem de carona ou como é que você vem aqui? Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia a todos. Bom dia. A carona chegando. Eu perdi minha carona hoje, perdi minha carona, mas estou a caminho. Sim, sim, sim. Mas a sua carona está feliz porque você acertou o jogo também. Pois é, parabéns. E foi um jogo legal, né Carol? Foi um jogo legal. O Corinthians teve alguns momentos melhores, teve alguns sufocos, mas o Cássio estava lá, fez algumas defesas importantes. E essa vitória deixa o Corinthians ali na briga, se não com o Palmeiras, ao menos naquela turma de segundo colocados. Tem o Flamengo com 43 pontos, aí vem um trio ali, Corinthians, Fluminense e Internacional. Ah, meu Internacional, Internacional de tanta gente. O Internacional com 42 pontos. Todo mundo ali empatado com 42 pontos. Então é uma briga boa, que pode inclusive beneficiar o Palmeiras, né? Eles ficam ali brigando entre eles e o Palmeiras lá na frente um pouco mais tranquilo. O Inter ganhou bem também, né? Ganhou do Juventude 4x0, vocês me perguntaram ontem, mas seria o meu placar. Pois é, 4x0? Você ia acertar 4x0? Eu ia falar 4x0 para o Inter. Imagino. Foi bem, né? Foi bem. Está lá na ponta da tabela, embolado ali na segunda colocação, mas teve um episódio lamentável, né? O Felipe Pires, do Juventude, ele reclamou de ofensas racistas lá no Beira Rio. O Inter, claro, repudiou a ação de torcedor, mas vai investigar o caso e a gente sabe que vai acabar dando em nada. Porque a gente tem falado disso há muito tempo aqui. Os casos são investigados, são arquivados, nada acontece, pouca coisa muda em relação a isso no futebol. O presidente da CBF, só lembrando, nós falamos disso aqui, pretende colocar no regulamento das competições a partir do ano que vem, que o clube mandante vai ser punido com perda de pontos, caso isso aconteça durante os jogos em que ele é o anfitrião. Então, eu acho que é o único jeito, né? É o único jeito. O torcedor vai ter que pensar duas vezes se ele quer punir ou não o seu time do coração. Não dá, né, Carol? Não dá mais. Não dá mais. Não resolve a causa, mas está resolvendo a consequência, pelo menos, né, Morelli? Vamos ver o que acontece. É, eu prefiro educar, né, Raíssa? Eu prefiro educar do que punir. Mas a gente está tentando isso há muito tempo. Há muito tempo. E a gente não consegue educar. Tem que ter uma resposta. Bom, vamos fazer um mercadão aqui de cotações aí com você, figurinha, tudo... Quais os preços que você tem para apresentar para nós, baratinhos, assim? O que a gente pode educar? Pois é, eu sei que cada um que é dono da sua figurinha vende por quanto quer, né? A gente falou semana passada que tinha uma figurinha do Neymar a R$ 9 mil. Essa é do novo álbum da Copa do Catar. R$ 9 mil. O senão fez uma promoção bacana, vendeu bastante álbuns de figurinhas. E agora, nos Estados Unidos, um card de um jogador de beisebol foi leiloado por R$ 63 milhões, Raíssa. Então, se você tiver uma figurinha ali, lá da Copa de 70, quando você era garoto... Sim. Ou daquele álbum dos secos e molhados que você tinha... Tinha o pôster dele no quarto. Você pode vender a figurinha e ganhar um troco bom, viu? Um troco bom. Esse cromo dos Estados Unidos é do Michael Mandler. Ele quebrou um recorde que era daquela camisa do Maradona leiloada também. Aquela que o Maradona fez o voo de 86 com as mãos, né? E aí, um leilão de uma figurinha neste preço. Então, para quem gosta de colecionar, olha, se guardar daqui uns 20 anos, pode valer um dinheirinho bom, viu? Minha mãe não me deixou ser rico. Eu não vou questionar, deixa que tadinha. Mas não me deixou. Não deixou, é? Jogou tudo fora. Jogou, é? Você já tirou a figurinha do Neymar? Na minha coleção? É, ué. Não, a seleção brasileira está zeradinha. Não achei uma figurinha da seleção brasileira ainda. É, na encada também não. Isso é um sinal, hein? É um sinal de quê? Não sei, é um sinal. É um sinal que eu tenho que gastar mais dinheiro, é isso? Não. Bom, vou falar também sobre o Hendrik, que fez um golaço com direito a chapéu de chaleira no jogo do Palmeiras no Brasileiro Sub-20. Foi, esse menino está jogando no Sub-20, tem ali a expectativa de subir para o profissional do Palmeiras e ele fez um gol numa vitória de 5x2 do Palmeiras sobre o Atlético Paranaense. Na verdade, eu queria falar do Hendrik porque o torcedor palmeirense está esperando esse menino jogar. Ele só tem 16 anos, é muito cedo, ele ainda tem uma parte da sua formação esportiva para fazer, mas seria muito legal que ele conseguisse fazer isso no time profissional de alguma forma a partir do ano que vem. O Palmeiras está querendo ver esse menino jogar, porque quando ele entra em campo ele apronta alguma coisa. Ele tem 16 anos e está jogando no Sub-20, com meninos de 20 anos. E a expectativa é que o Abel Ferreira dê uma oportunidade para ele na próxima temporada e ele faça parte do elenco do Palmeiras. Não para ser titular, não para entrar e jogar, mas para ficar ali, para conhecer, para entrar de vez em quando, para aprimorar os seus fundamentos. O torcedor do Palmeiras quer ver esse moleque jogar, porque esse moleque é muito, muito bom de bola. Camisa 9, fazedor de gols e de gols bonitos. Se você estivesse aqui no estúdio, você teria visto a graça e a leveza de movimentos que eu fiz, porque a Carol me impediu e eu fiz aqui o movimento da chaleira. E o do gol de letra. É mesmo? Eu fiz o gol de letra e de chaleira. Sem bola, mas fiz. Eu achava que o único movimento da chaleira que você conseguiria fazer era colocando o café no culo. Esse é o principal, eu sou especialista. A Carol quer mais até com chá do que eu. Ou na xícara, né? Na xícara. Vamos lá, vamos para o que interessa agora. Hoje é noite, vai lá. Abel de um lado, Felipão do outro, semifinal da Libertadores, Atlético Paranense e Palmeiras. Ah, jogo duríssimo, hein? Não tem como os treinadores não serem os astros dessa partida, né? Abel campeão de Libertadores, Felipão campeão de Libertadores, ambos pelo Palmeiras. São amigos, vão se abraçar, vão trocar cumprimentos, mas depois que começar, cada um para um lado. Eu penso que vai dar empate essa partida, Raíssa. Eu penso que vai dar um a um. Um a um essa partida lá em Coritiba. E depois a partida de volta, a decisão no campo do Palmeiras. Eu acho que é jogo duríssimo, duríssimo. Um a um para mim, Raíssa. E depois a partida de volta, a partir da parte da Libertadores, ambos pelo Palmeiras.